Fala galera, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como mudar o DNS no seu celular da Samsung de maneira muito simples e muito fácil. E também vou trazer três dicas dos melhores DNS que você pode estar utilizando aí no seu celular. Então galera, antes disso, se inscreva no canal, deixe o seu like. Então vamos lá? Primeiramente você vai ter que abrir as configurações aqui do seu celular. Então vou abrir as configurações. E aqui nas configurações pessoal, a gente vai selecionar aqui a opção de conexões, que é onde fica as opções de Wi-Fi, Bluetooth e gerenciador de chip. Então vou selecionar conexões, faça isso também. Beleza, selecionei. E aqui pessoal tem a opção de Wi-Fi ali em cima, vou selecionar a opção de Wi-Fi. E aqui ele vai exibir o Wi-Fi que você está conectado e a lista de Wi-Fi disponíveis para você estar selecionando. E agora pessoal, você vai selecionar aquela engrenagem que fica do lado do nome da rede que você está conectado. Para a gente configurar essa rede. Eu vou selecionar. Beleza. Vamos aguardar. E aqui nessa parte pessoal, a gente vai descer um pouco. E aqui embaixo nós temos a opção de ver mais. Eu vou selecionar, ver mais e vou descer um pouco mais. E aqui em definições de IP, note que vai estar DHCP selecionado. Então eu vou selecionar e vou mudar para estático. Faça isso também. E agora pessoal, ele vai mostrar algumas configurações de IP. E aqui embaixo nós temos as configurações de DNS. DNS 1 e o campo de DNS 2. Então é aqui que a gente vai inserir o DNS da nossa rede. Então recomendo que vocês apaguem o que tiver aqui. Eu vou apagar. Beleza, apaguei. E agora pessoal, o primeiro endereço de DNS que eu vou indicar para vocês é o DNS da Cloudflare. Que ele é rápido, seguro e muito simples de configurar. Então anote aí o primeiro endereço de DNS que a gente está configurando da Cloudflare. que é 1.1.1.1.1. Então esse aqui é o primeiro. E esse aqui é o segundo. Então anote também o segundo, que é 1.0.0.1. Então esse aqui é o DNS da Cloudflare. Que ele é rápido e seguro. Então configure ele na sua rede. E testem. E vejam se vai funcionar, se vai resolver os problemas de rede. Então esse aqui é o primeiro que eu vou indicar para vocês. Então eu vou apagar para a gente digitar o segundo serviço de DNS que eu vou indicar para vocês. Que é o DNS que é da Cisco. Que é o OpenDNS. Ele é muito bom também. Então o endereço dele é da seguinte forma. Anote aí. Então o DNS1 eu vou digitar da seguinte forma. Que é 208.67.222.222. Então esse aqui é o primeiro DNS da OpenDNS. E o segundo endereço é esse daqui. Que é parecido com o primeiro. Que é 208.67.220.220. Então configure na rede de vocês esse endereço de DNS. Que é o DNS da Cisco. Que é o OpenDNS. Muito bom também. Muita gente utiliza ele. E não tem o que reclamar. E agora pessoal eu vou para o terceiro serviço de DNS que a gente vai utilizar. Então eu vou apagar esse daqui. Eu vou entender que você já anotou esse endereço. E agora pessoal. É o mais conhecido. Muita gente utiliza. Que é o DNS da própria Google. Então pessoal. O DNS da própria Google. É esse mesmo que o próprio sistema já está sugerindo para a gente. Que é 8.8.8.8. Esse aqui é o DNS 1. E o DNS alternativo. Que é o DNS 2. É esse que está sugerido aqui. Que é 8.8.4.4. Então esse aqui é o endereço de DNS da própria Google. Muita gente também utiliza. E eu recomendo ele também. Então caso vocês tenham escolhido por exemplo da Google. Eu vou selecionar salvar. Vamos aguardar. Ok. E agora eu posso retornar. E agora nossa rede está configurada com aquele DNS. Da Google. Ou da Cloudflare. Ou da OpenDNS. Então aquele que vocês escolherem. Vai ficar salvo. E eu acredito que vai ser muito útil. Vai resolver muitos problemas no seu celular. Alguns sites que às vezes não abrem. Aplicativos que não funcionam. Às vezes é somente o DNS que vai resolver. Então pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem o seu like. Um grande abraço. E até a próxima. Valeu!